É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. Na manhã desta quarta-feira, o Grêmio iniciou as comemorações dos 107 anos do clube com a pira comemorativa acesa através do fogo simbólico. Ela foi trazida desde a antiga baixada até o Olímpico, enquanto a equipe de atletismo do Grêmio revezava a tocha gremista. A chama chegou ao estádio nas mãos do corredor Daniel Mietlich, o qual também foi responsável pelo acendimento. Após a acesa pira comemorativa, todos os presentes no estádio Olímpico acompanharam o hasteamento das bandeiras. A solenidade contou com a participação de Raul Regis de Freitas Lima, presidente do Conselho Deliberativo Gremista, César Pacheco, vice-presidente do clube e Adalberto Praes, presidente da Grêmio Empreendimentos. No encerramento, houve ainda uma espetacular queima de fogos, celebrando os 107 anos do imortal. Para encerrar a abertura oficial, uma missa de ação de graças foi realizada na Capela Nossa Senhora da Medianeira, no estádio Olímpico. A cerimônia religiosa contou com a presença de torcedores e funcionários gremistas. Música